Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Vitorino aqui pra contar mais uma história rapidinho pra vocês Hoje eu quero falar da música Bandida, eu a escrevi em 97, final de 97, pra compor o disco que estaríamos gravando Eu acordei pela manhã, peguei o violão e fiquei ali algumas horas dedicado a essa canção Porém, eu a concluí, mas não gostei nem um pouco da canção, achei ruim, amassei o papel e joguei no lixo Mas a tarde eu recebi a visita de alguns amigos e a gente entra um papo e outro ali tomando um café Um deles me perguntou, e aí, como é que está a carreira? E as composições? Aí eu falei, bom, as composições não param, inclusive hoje eu escrevi uma, mas eu não gostei, acabei jogando no lixo e desisti dela Ele falou, ah, o que é isso? Eu quero ouvir agora Aí eu fui lá, peguei o papel, desamassei, mostrei pra ele a letra e ele falou, canta aí pra gente Bora Primeiro você manda embora Eu vou chorando porta fora Encaro o mundo sem você Pedindo pra sobreviver Depois da solidão doída Você vem chorando arrependida Dizendo que estava enganada Dizendo que estava enganada Que eu sou sua vida Bandida Bandida Você foi bandida Mas eu sou seu eterno apaixonado Nem sequer Nem sequer pensei em mim Pra responder Eu só queria viver do seu lado Esqueci meu mundo Esqueci de tudo Esqueci seus erros E assumi você E outra vez você brincou Comigo Se enganou mais uma vez Me deixou perdido Procuro em vão mais uma vez Uma saída Preciso abaner você Da minha vida A reação deles mudou totalmente a minha forma de pensar E eu decidi gravar a canção E ela foi uma das mais executadas O refrão mais cantado Pelos fãs E enfim Muito importante Essa opinião dele Naquela tarde E é isso Essa é a história de hoje Se você tem dúvida Compositor Com relação a sua canção Lance Porque no final Quem decide Não é o artista É o fã Certo? É um prazer contar um pouquinho Da minha vida pra vocês Eu espero que tenham gostado E se você Ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Ative as notificações E deixe aquele like Se você gostou da história Tá bom? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu!